A gente que tem uma carreira, digamos, acadêmica de arte, a gente expõe galerias, a gente vende obras, mas é um público ainda muito restrito no Brasil. A mureta não, a mureta traz com espaço público a nossa visibilidade, traz o nosso trabalho e todas as pessoas passam a ter contato. Quer dizer, todo mundo que vem à praia vai vendo a mureta, vai conhecendo o trabalho, vai querendo saber quem é o artista. Muito legal, é super gratificante. Eu, por exemplo, cheguei aqui, tinha um casal fotografando. Então você fica imaginando para que rede social vai, quem são as pessoas que estão vendo o seu trabalho, que abrangência está tendo, que discussão está tendo. Na verdade, a mureta é uma facção do meu trabalho mesmo. O meu trabalho é mais ou menos desenvolvido de acordo com essa mureta, com os desenhos, foram retirados alguns elementos que eu costumo usar no meu trabalho e colocado outros elementos por causa do contexto da praia, da cidade. E aí E aí E aí E aí Amém.